Oi meus queridos, tudo certo? Tô chegando aqui, até numa vibe meio roqueirinha Se vocês estiverem curiosos pra saber qual batom que eu tô usando É um batom da Elk Olha que lindo Carbenet E tô vindo aqui pra gente conversar um assunto sobre delineador Uma cliente minha que vê os meus vídeos no canal Sente muita dificuldade de delinear os olhos e fazer um finzinho bonitinho Então eu vou trazer umas diquinhas, uns truques Pra vocês conseguirem treinar em casa e terem mais facilidade com o delineador Vamos comigo? Se está curioso de saber mais sobre delineador É só continuar assistindo Gente, existem vários tipos de delineadores hoje no mercado, né? Existe o delineador em gel Geralmente os maquiadores profissionais usam mais Ele fica um pretinho de médio a alto Esse acabamento já fica muito bonito pra uma maquiagem profissional E pra esse tipo de delineador em gel Vocês conseguem trabalhar com dois tipos de pincel Ou com um pincel de delineador mesmo Que ele é bem pontudinho Ou com um pincel chanfrado Que ele é cortadinho Eles são assim, ó Esse aqui é o pincel de delineador E esse aqui é o chanfradinho Geralmente a gente usa esse aqui também pra sobrancelha Embaixo do olho aqui também, ó Essa sombrinha que eu tenho embaixo do olho pintar E também dá pra usar ele com o delineador Pegando o delineador e aplicando Carimbando assim, né? Mas hoje eu vou mostrar dois tipos de delineadores diferentes, tá? Que não é um em gel Eu trouxe pra vocês Esse aqui é da Miria Dó Delineador preto caneta E ele é assim E tem também o delineador líquido da Make B Do Boticário Ele veio diferente dos delineadores líquidos que a gente conhece A gente conhece muito delineador líquido assim, ó Em que eles são com essa pontinha de cone E esses são os mais difíceis de delinear o rosto E esse aqui, ele veio com esse aplicadorzinho de delineador Olha Ele é bem fininho Cada olho eu vou fazer de um lado com um delineador diferente Não teria como fazer com todos os tipos de delineadores que existem no mercado Porque eu só tenho dois olhos, né? Eu escolhi esses dois justamente porque Esse daqui é uma aplicação bem difícil É um delineador bem difícil de trabalhar E esse é um delineador muito fácil Então, vamos começar pra diquinha número 1 O que eu gosto de frisar bastante? Que a gente não precisa começar delineando o nosso rosto inteiro Do começo ao fim Diretamente A gente pode fazer em partes Então, ou carimbando o que eu falei pra vocês Ou fazer o risquinho Metade pro final E depois o começo pra metade Então, olha como seria da metade pro final Só delinear Sem se preocupar com o puxadinho ainda, tá? Da metade pro final Vocês viram que eu tô fazendo devagarinho do começo pra metade? Eu não tô fazendo direto A gente já conseguiu fazer retinho E contornar Agora, como é que vai ser esse puxadinho? Aqui está meu nariz, né? Geralmente é a mesma medida das sobrancelhas Então, pontinha do nariz Até o final das sobrancelhas A gente vai só carimbar Olha, carimbei, né? Então, depois que a gente fizer esse risquinho de carimbar A gente vai juntar com outro risquinho Juntei, ó Agora vamos pintar dentro e finalizar Se vocês acharem Ah, ficou muito grossinho, Beta Eu errei, por exemplo, aqui Eu senti que ficou muito grossinho Não tem problema, meninas Não precisem ficar desesperadas Se vocês errarem no delineador É normal, tá? Molhem o cotonete de vocês na pontinha Com base E daí É só vocês limparem com a base Aonde vocês não querem que tenha Delineador Pode ser Base Pode ser corretivo Só não pode ser demaquilante Se vocês estão com a pele feita Ele vai tirar tudo que vocês fizeram na pele Embaixo depois Daí vocês não vão conseguir só repor Aonde vocês tiraram Ele é tão oleoso Que ele não vai deixar mais Vocês reporem de novo Então vocês vão ter que tirar toda a pele E fazer a pele tudo de novo Ou vocês começam Com o delineador E deixa pra fazer a pele depois Que muita gente faz isso Ou vocês limpam com A mesma maquiagem Que vocês usaram Pra corrigir Que é a base e o corretivo, né? Ó Aí depois que vocês tiram o cotonete É só repor um pouquinho Mais uma camadinha Pra tirar aquele vermelhinho Agora vamos tentar Com o outro delineador Vai ser o do Boticário Que é o Make B Delineador líquido A prova d'água Qual que é a minha dica especial Pra esse? A gente pode continuar Com a mesma tática Da metade pro final E do começo pra metade Só que Primeiro Tirar todo o excesso Deixar bem pouquinho O produto Porque esse aqui É bem difícil de limpar Porque ele Depois que seca Ele vira tipo Uma gosminha Assim Então ele é muito difícil De tirar Só com demaquilante mesmo Então Esse aqui não pode errar Uma dica especial Que eu gosto pra esse aqui Não usar ele Assim Com essa área dele Em pé Que é uma área menor Não assim Deite sua mão Você pode até Quem sabe Às vezes Apoiar sua mão no rosto Sabe? Que se você deixar assim Em pé A probabilidade de você errar É muito maior Assim Você tem mais Pincel pra trabalhar Olha Mas o legal dele É que se a gente quiser Fazer um traço Bem fininho A gente consegue Diferente da canetinha Que daí Já é a grossurinha Da própria caneta Esse aqui A gente consegue Iniciar com traço fino E engrossando De acordo Com o nosso gosto No comecinho Olha como ele é fininho Dá pra fazer um acabamento Bem legal Fazer um olho indiano Até Mesma coisa agora Aqui no final Carimbar aquele tracinho Que eu falei pra vocês No finalzinho Do olho Não sei se o meu cílio Tá escondendo Se vocês conseguem ver E juntar Ao contrário O final E depois Pintar dentro Como Os delineadores São diferentes Obviamente Os dois olhos Vão ficar diferentes Também Porque os pincéis Não são iguais Não são iguais E a textura Do delineador É diferente Vocês conseguem ver A diferença De um delineador Para o outro Esse aqui Ele é muito mais preciso Olha E esse aqui É menos preciso Ele é mais grossinho Viram? E aí meus queridos O que vocês acharam? Vocês gostaram? Qual dos dois delineadores Vocês gostaram mais? Qual deles vocês se arriscariam Em trabalhar? Resultado? O efeito? Comentem aqui embaixo Se vocês gostaram Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Isso ajuda bastante Para que eu continue Empolgada Para cada vez Fazer mais vídeos Para vocês Obrigada a vocês Que estão sempre Me apoiando Me mandando mensagens De carinho Tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo Gente Tchau Obrigada Tchau